Um hóspede teve um dia de fúria e usou o carro para invadir um hotel na China. Com o veículo esportivo, ele avança contra batentes de porta e outros objetos que estão no local. Algumas pessoas correm para se proteger. Segundo a imprensa local, ele ficou furioso depois que o computador dele desapareceu do hotel. O homem foi detido e, por sorte, ninguém ficou ferido. Este caso aconteceu em Xangai. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. O Agro Record News. O Agro Record News está no ar.